A Bebida Verde da Skol, a divisão da conta publicitária da Vivo e a brincadeira de havaianas com a idade de Suzana Vieira estão entre os assuntos mais vistos no site de Main Mensagem esta semana e você já sabe, confere agora. Ambev apresenta Skol Beats Spirit, marca amplia portfólio de produtos com bebida destinada ao público da noite. Disponível nas versões Long Neck e Lata, a bebida de cor verde tem rótulo que brilha sobre a luz negra e é indicada para ser consumida com gelo. África, DPZ IT e Young Rubicon vão dividir a conta da Vivo. A concorrência pela verba offline da operadora também foi disputada pelas agências Ravaz e DM9 e DDB. Esta última, a única parceira atual que deixa de cuidar da conta. A Vivo é a décima maior compradora de mídia do país. PepsiCo acaba com mesa de compras. Empresa quer melhorar a eficiência e eficácia das decisões e passa aos gestores das marcas a responsabilidade de contratar os fornecedores de marketing. Qual a idade da atriz Suzana Vieira? Em campanha bem-humorada criada pela agência UMAP e BBDO, a marca de sandálias Habaiana brinca com a vaidade da estrela global. A mulher cerveja desce quadrado. Em artigo escrito pela presidente da Associação das Advogadas, Estagiárias e Acadêmicas do Direito do Estado de São Paulo, Rosana Chiavassa, diz que o machismo subdesenvolvido, que subestima a capacidade e o papel da mulher na sociedade atual, precisa acabar. Estuda as marcas para que elas possam se relacionar... Estuda as marcas para que elas possam se relacionar...